Quem olha fica estagnado, a chegada é nível magistral Nós é concorrente acirrado, pros ricos de alto capital Nós aqui não tem vez para bico, arrogante se for merecido Tenta ser nós, mas nem chega aos pés, a nota é 10, não importa o que é cito Os boçantes tudo alinhado, os cadelos entrando em cena O consciente estabilizado, debatendo contra o sistema Nós é cica, não desacredita, quer mais louco só outro de mim Vai te acriticar, mas no fundo em mim, te agradeço a Deus por ter nascido assim No toque da Porsche Panameira, sente o horizonte, é assim que nós vai Procurando as mais blandoleiras, que corresponde a ordem do papai Vivendo tipo American Pie, no limite da sacanagem Do Bronx, sente do Dubai, contando as notas de felicidade Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico Vida mudou e nós tomou a liderança, bonito Incalculável, incontável, é notável que o estilo implacável pra elas é favorito Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico Vida mudou e nós tomou a liderança, bonito Incalculável, incontável, é notável que o estilo implacável pra elas é favorito Quem olha fica estagnado, a chegada é nível magistral Nós é concorrente acirrado, pros ricos de alto capital Mas aqui não tem vez para bico, arrogante se for merecido Tenta ser nós, mas vem chegar os pés, a nota é 10, não importa o que é cito Os boçantes tudo alinhado, os cadelos entrando em cena O consciente estabilizado, debatendo contra o sistema Nós é cica, não desacredita, quer mais louco só outro de mim Inveja a crítica, mas no fundo imita, agradeço a Deus por ter nascido assim No top da Porsche Panameira, senti do horizonte, é assim que nós vai Procurando as mais vandoleiras, que corresponde a ordem do papai Vivendo tipo American Pie, no limite da sacanagem Do Bronx, senti do Dubai, contando as gotas de felicidade Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico Vida mudou e nós tomou a liderança, bonito Incalculável, incontável, é notável Que o estilo implacável pra elas é favorito Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico Vida mudou e nós tomou a liderança, bonito Incalculável, incontável, é notável Que o estilo implacável pra elas é favorito Quero os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro